Cinco para as outras Atenção atletas Cinco Quatro Três Dois Um Gol, 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 gol Bora apagar mais uma Corra da polícia Primeira corrida e caminhada da polícia civil De Ponta Graça Boa sorte a todos os atletas Boa sorte a todos os atletas Boa sorte a todos os atletas Boa sorte a todos os atletas